Like, exito, se quer ajudar deixa um like, exito, se inscreve no canal se não for inscrito, que dessa nossa vídeo é muito mais bonito, like, exito. Yaku Han acabou de mandar uma regra pro soldado, ele tem uma arma muito poderosa que pode congelar os inimigos por 30 segundos, ele fala o nome do player que ele viu, mas infelizmente ele só tem apenas dois tiros. Ué, legal. Ô pai, eu vou comprar o soldado, beleza? Ô galera, chegou um momento muito especial, o que eu vou comprar o soldado, 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 eu tenho uma proposta pra você, filho. O que você acha da gente fazer as pigs beteiro? Chega aí, filho. Vamos, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, as pigs beteiro. A elefanta e o, e o, e o, e o, e o, como que é mesmo o nome? Soldado. O soldado. Não, vamos colocar sargento. O sargento beteiro. Ô pai, o static é aqui fora. Vai, cerca aí. Olha aqui, ué, o inscrito veio direto pra ajudar o Dudu. Meu. Aí, vem static, vem static. Matei. Morreu, tá. Vamos escapar, gente, vamos escapar. Vambora. Só tem você e o senhor Victor, vivos só, meu amigo. O resto, o Dudu já morreu, amiguinho, ó, aquela paradinha, ó. Nossa, é lindo, soldado é mó cabulosa. É massa quando ele mata, né. Ele tá aqui, vem, Dudu, vamos ser calça. Meu, fica aí, pai, fica aí na porta, fica aí na porta. Tchau, senhor Victor. Não, vai, vai, vai. Aí, eu passei. Tchau, senhor Victor. Só falta mais um. Morreu. Ó pai, ele tem o pé quebrado e o rosto dele é quebrado. Aqui, pai, olha o gol. Ele caiu em cima da gente. Meu amigo. Foi, morreu. Calma, Dudu, calma, ainda não. Vamos olhar. Lançou, 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 lançou. Boa, gente, capítulo 11. Bora, meu amigo. Botou o capítulo 11. Calma. Vai, minha, não abra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá, galera. Vamos, galera. Vai, 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 vai. Vamos, gente, vamos dar play no capítulo... Espera aí, qual mapa que a gente vai? Vamos na casa? Ah. Bulância. É, no mapa novo. Nossa, que mapa novo. Ah, a gente está matando todos os NPCs, entendi. Quê? Nossa, tem um tanque de guerra. Meu amigo. Ah, tem tanque de guerra nesse mapa novo. Ai, nossa. O novo coisa, ele solta fogo. Sério? Que da hora. São várias pigs. Sim, é como se fosse, tipo, um escapanga, assim. Muito top. Olha isso, galera. Meu amigo, está muito top. Ele é feito o mapa. Ó, vamos começar escapando, hein, gente. Ah, não, é traidor, né? O pône. A gente tem que... Até o pône está aqui. O pône está aqui para ajudar a gente. Ele é bonzinho, que legal. Mano, que top. Nossa, que massa, gente. É muito bonito. Tô amando... Ai, tá vindo mais NPCs. Pera, só que a gente está no modo traidor. A gente precisa entrar no modo bot para a gente escapar. Que massa, gente. Esse mapa é gigante. Os NPCs aparecem conforme... Cadê o site que ele caiu? O tempo. Nossa. Também morri. Biano. Biano, faz ovo para mim. Tira uma printzinha bonitinha, me manda. Vou tentar. Obrigado. Dudu, eu acho que nós estamos sozinhos, filho. Não, tem o Cuca tos ainda com a gente. Ele está aqui? Vamos, Cuca. Olha mais um cara militar. Sai de perto de mim. Ai, socorro. Nossa, é muito assustador essa sinha de pique, cara. Nossa. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu sabia. Eu não sabia, porque a hora que eu fui arrumar a internet, eu vi que você era traidor, entendeu? Matei. Aê, morreu. Deixa eu ver como é morrer para ele. Olha que louco! Ele joga fogo! Meu amigo, o que foi isso, gente? Ó, agora vamos no bote, hein? Para a gente tentar escapar. Gente, olha a coincidência. Capítulo 11, 11 mil likes. Precisamos escapar do bote, hein? Olha o helicóptero! Aonde? Que massa! Olha aí! Não teve um helicóptero lá no capítulo passado? Falando sobre o helicóptero? Está aí! Ele está aqui! Olha o tanque de guerra, Rafa! Ah, eu tenho que conseguir. Como que a gente vai para o outro lado para pegar aquela... Varei as prints aqui para colocar na... Ah, eu preciso de gasolina para o tanque. Ah, entendi. Tem que pegar a gasosa. Aqui, Dudu. Se tiver alguma coisa aí, você pega. Tem nada. Ué, já não está achando nada. Não tem nada! Olha, Dudu, a gente tentou de cara na parede invisível. Estamos mais perdidos que seguem tiroteio aqui no mapa novo. Gente, nós estamos perdidos! Ó, a chave vermelha aqui em cima. Pelo menos isso a gente sabe. Eu estou com a chave vermelha. Aê, peguei alguma coisa! Aê, Dudu, achou alguma coisa. Aqui em cima, seu Victor, a chave vermelha, ó. Eu vou ficar pulando. Já usei ela. Já? Aí, ele usou aqui, Dudu. Chave amarela, peguei. Eu vou usar a chave azul. Beleza, onde que eu vou usar a chave amarela agora? Azul, já usei. Ai, o bicho está vindo. Foge do bicho, gente. A chave azul, eu estou procurando. Aqui, a amarela está aqui, Biana. A amarela está aqui, onde eu estou? Aqui, eu estou pulando aqui, Biana. Aqui, a amarela aqui, ó. Ah, tá, até achei, beleza. Cuidado, cuidado, que o carinha está bem aqui, ó. Ai, não, não, não! Ai, bem na hora que eu disse. Ai, ui, ai, ui, ai, ui. Tá, calma, agora eu estou fugindo de um bicho muito feio e assustador. Aê, Dudu! E agora? E aqui? O que tem que fazer aqui? É, é explosivo, explosivo. Ele vai jogar uma bomba? Cadê o explosivo? Olha o menino ali. Ai, 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 quase morri. Meu amigo, cuidado, Dudu, não morre aqui. Tá, acho que é alguma tela, alguma coisinha. O amigo, ele explodiu, vem. Ele pegou o canhão e explodiu. Aqui. Ele pegou o card já. Quem morreu? Ai! Eu vou pegar a cenoura, que eu acho que tem que dar pro carinha lá de frente. Ai, ele bugou, galera. Vem, vem, ele bugou. Bugou? Desbugou, desbugou. Não, ai bugou, saiu. Ah, fugimos! Fugiram? Fugiram? Eu também escapei. Vamos ver a história. Ai, como eu queria alguém ingressar. Ah, morreu, não! Senhor Victor, eu quero o inglês agora, hein. O quê, o quê? Calma, calma. Eu quero o inglês, alguém ingreisado. Espera. O quê? Ele foi o espelho. Olha, eu não vou falar, eu não vou falar. Ô, Jorge! Por que você está vendo isso? O Jorge voltou, galera, o Jorge voltou. Eu convenci eles a jogar o esconde-esconde. Porque você seguiu eles, Jorge. Eu vi pessoas com quem parecia minha família, alguma coisa assim. Ai, tá ligado. Eu vi a família dele. Eu vou tirar vocês daqui. Nossa, olha o tanto de... Nossa, o exército. Pegue o Jorge com você. Põe eu. Ai, eu vou levar ele comigo. Espere por mim, Jorge. Eu vou levar o Jorge comigo, gente. Eu também. Ai, ele foi... Ah, não. É porque eu estava olhando a minha tela, né. Foi mal. Mano, agora eu vou levar o Jorge, estou triste. Ok, Pony. O quê? Que massa, nós levamos o... Eles vão ficar lá para lutar? Eles ficaram para lutar. Para onde que... O senhor é a batata? O senhor é a batata? Mano! Mano! Eu vou fazer coisas que vocês vão acabar... Nossa, ele está tipo de robô. Desculpa, eu vou fazer isso, pô. Ele vai fazer coisas que a gente vai acabar. E agora? Parem com seus planos. Parem com seus planos. Olha isso! Eu tenho planos maus. Os dois. Não são reais. Minha mente. Nossa, olha como o senhor batata está, cara. Sim. Olha o senhor batata. Ele é insano, gente. Ele virou um robô. Senhor batata... Robótico. O que vocês estão falando sobre... Vocês dois são mortos. Que? Eu vou embora. Saiam. Que? Nós precisamos ir... Será que no próximo mapa... Vai ser uma batalha final contra o boss? Vai. Eita, eles precisam ir atrás dele. Nossa, o último capítulo. Nossa, eles não tem... Que louco! Galera, é muito insano. Dudu, eu vou... Olha aqui, Dudu. O quê? Vem aqui. Se liga. Ó, ó, ó. Ó, morri! Aí, aí, aí. Ele mata! Ah, eu morri também. Ele mata! Tiramos a prova. O NPC mata, gente. Só se você ir na frente dele. Faz a manhã, cara. Não, não, só que eu assisti o dia... A live, até o final. Valeu, are, vai e tchau. Eu sou o Tardão. Aí, aí, voltou, voltou. Calma, galera. Calma só.